Essa pauta que eu vou trazer pra vocês agora é sobre a FZ25 Nós sabemos que a FZ25 ela tá defasada aqui no Brasil Não é segredo pra ninguém, é uma moto que por mais que ela é o básico que funciona ela requer uma atualização, já deu já deu o motor, já deu Ah, o motor não precisa mudar não precisa, precisa mudar, precisa sim precisa mudar painel, precisa mudar a iluminação, tem que vir full LED de uma vez pelo amor de Deus, ninguém aguentar mais esse motor desde 2005 pelo amor de Deus, precisa né então cara, eu vou mostrar aqui pra vocês agora os emplacamentos da FZ25 e eu não vou mostrar o da Saara ainda mas, porque o da Saara o que vocês vão ver da Saara, ela é a junção das duas porque na FNABRAVE conta XR300, eu vou esperar o motor levantar a apuração dele que a apuração do motor é mais cirúrgica, porque ele levanta não só o modelo XRE ele levanta a XRE e a XRE 300 Saara então ele separa as duas então eu vou esperar um pouco pra mostrar pra vocês beleza? mas, a estratégia que a Yamaha adotou na FZ25, por exemplo nos grandes centros, tá? nem todos os lugares tiveram essa mesma recepção de preços inclusive, quem estiver na live por favor, deixa o like aí pro obsequio, beleza? mas o que eu vou mostrar pra vocês aqui agora é assim, é no mínimo a gente liga o sinalzinho, né? o sinalzinho de alerta dá aquela ligada que a gente que... que... você já sabe, né meus amigos? é complicado a gente tem que ficar um pouco ligeiro porque o que acontece olha isso aqui eu vou mostrar aqui pra vocês quando eu trouxe aqui pra vocês quando eu trouxe pra vocês os emplacamentos né? e falando a respeito do que tava acontecendo sobre essa nova estratégia da Yamaha em questão muitas pessoas falavam assim não, que não tem nada a ver muita gente comentou falou, não, não tem nada a ver não tem nada abaixando meu amigo se na sua cidade o pé de você não tá abaixando não quer dizer que no resto do Brasil não esteja entendeu? o Brasil é muito grande meu padrão o Brasil é muito grande e a gente pode ver como vocês estão vendo aí na tela de vocês CG esquece a categoria City beleza? mas olha o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês dá uma olhada na CB300 a CB300 esse mês ela emplacou menos do que o mês passado certo? CB300 é uma moto atualizada é um recém lançamento da Honda é uma moto recém atualizada né? tem um ano que tá no mercado já emplacou inúmeras motos no ano passado esse ano já tá emplacando horrores também já passou de 7.700 unidades quase chegando em 8.000 unidades e a Pfizer tá praticamente com 7.000 unidades emplacadas só esse ano né? 2024 o que nos chama a atenção principalmente nisso tudo é como a FZ25 tá colando na CB300 gente além da CB300 diminuir o número de emplacamentos do mês de janeiro pra cá porque olha isso aqui a CB300 de janeiro emplacou quase 4.000 unidades basicamente 4.000 unidades e a gente pode ver que agora ela caiu pra 3.830 unidades isso por si só é uma queda né? convenhamos é uma quedinha aí básica uma quedinha mas a gente pode ver que a FZ250 ela emplacou quase 100 unidades a mais do que ela emplacou em janeiro ou seja mesmo a moto estando defasada a galera não tá indo na CB300 o que nos levanta o questionamento de que esse pode ser um dos motivos para a Yamaha manter o seu modal desatualizado até o último minuto né? porque ela procura extrair o máximo do suco ali ela espreme até onde tá porque ela mesmo a moto estando defasada tá vendendo horrores meus amigos então a gente pode ver que a FZ250 tá com 3.529 unidades ela ficou atrás da CB300 em 200 unidades só entendeu? em 200 não 300 unidades perdão em 300 unidades 300 motos meu parceiro gente estamos falando de uma moto que é bem mais atualizada que a FZ25 a FZ25 não tem nem câmbio de seis marchas não tem uma embreagem desse tipo não é full led o painel é jurássico é o mesmo painel é o painel antigaço laranja você entendeu? não tem como negar que a FZ25 ela é mais defasada que a CB300 mas a Yamaha ao mesmo tempo que ela faz isso ela prova pra gente que quando elas querem se mobilizar e tem um preço mais interessante elas conseguem exatamente o Breno falou um negócio e ainda teve o problema lá da Yamaha em Manaus é verdade teve todo o problema de logística lá em Manaus ainda e agora que a Yamaha tá conseguindo sair desse lamaçal que ela mesmo criou por não investir em escoamento então mesmo com todos esses problemas todos esses atrasos que tem na FZ25 a gente pode ver que tem um progresso aqui a gente pode ver que a estratégia que a Yamaha tá adotando mesmo que o Moto Defasado está dando certo nos grandes centros o preço tá o mínimo de PPS meus amigos tá ali é um ágio que não gente é um ágio assim mínimo a gente é difícil ver um ágio mínimo do mesmo jeito que a Yamaha tá fazendo com a sua FZ25 nos grandes centros é inacreditável inacreditável eu nunca vi tanta FZ25 na minha cidade nunca vi no que eu tô vendo agora só em uma semana eu vi duas zero sem placa duas em uma semana uma cidade interior 39 mil habitantes em uma semana fora as outras que já estão emplacadas que tá rodando CB300 se eu vi foi cinco cinco CB300 eu vi aqui entendeu Saara então só vi na loja não vi mais nenhum lugar e aquela Saara que eu fui filmar ali que eu fiz vídeo aqui pra vocês ficou ali quase três semanas foi eu ir lá fazer o vídeo três dias depois vendeu o cara saiu lá da casa do chapéu e veio aqui e buscou ele veio de um ônibus buscou a moto comprou e foi embora então assim todas todas as marcas elas conseguem controlar seus concessionários e o exemplo nato disso é a Yamaha a Yamaha quando ela quer fazer ela faz com seus concessionários não tem outra explicação pra ter uma redução de preço de uma forma tão generalizada que foi que foi uma forma generalizada ordenada tá coordenada na verdade foi uma forma coordenada e generalizada que acarretou desse aumento de emplacamentos da FZ25 quase batendo a CB300 e eu vou dizer mais pra vocês vocês estão vendo que a Yamaha ela tá progredindo em emplacamentos dezembro foi 1700 porque foi um mês ruim pra Yamaha lá em Manaus em janeiro ela subiu de 1700 e 1800 pra 3440 e agora ela já subiu mais 100 unidades de moto se ela continuar nessa crescente e a CB300 continuar decaindo vocês podem ter certeza que vocês verão uma reação ainda maior da Yamaha mesmo com motos defasadas final de ano ainda quando atualizar meus amigos aí eu quero ver mas é aquilo né Ricardo é aí que está a FZ25x24 a pronta entrega CB300F a 31 com 30 dias pra entregar a Yamaha aproveitando a oportunidade com certeza mas é isso né a Yamaha mostrando que quando elas querem elas dão um jeito ali de dar uma organizada e abaixar o preço né mas elas não querem né gente a gente sabe já mas comenta aí comenta aí o que vocês acham de tudo isso que eu estou mostrando pra vocês aqui porque eu achei incrível eu acho incrível beleza comenta aí pra nós e lembrem que eu estou sentando oh meu Deus e lembrem que eu estou sentando aqui na descrição e aí Tchau.